Olá garotada do sétimo ano, eu sou o professor Carlos Nery e estou hoje passando para convidá-los para a aula da próxima semana. Nós estamos estudando o renascimento cultural, o renascimento urbano, o desenvolvimento das cidades e também a reconstrução de uma nova antiguidade. Mas a modernidade traz também outros conceitos, conceitos que validam a lógica de exclusão no contexto das grandes navegações. Então não perca a aula da próxima semana, prepare o seu material para estarmos juntos. Vem com a gente! Legenda Adriana Zanotto